Olá, Criativo! Neste vídeo vou mostrar para você uma técnica simples de remoção de fundo e recorte de cabelo, porém com um ótimo resultado final. Dito isso, bora para o vídeo! Para começar, vou fazer uma seleção somente na modelo. Para isso, eu vou em Selecionar, Assunto. Agora vou ativar a ferramenta de seleção rápida e com a ferramenta ativada, vou clicar com o botão direito dentro da seleção. No menu que aparece, vou escolher a opção Selecionar e Mascarar. Em Exibir, deixe a opção Sobrepor ativa e você pode mudar a cor de fundo. No caso, vou colocar um verde. Ativar a visualização de alta qualidade. Agora, com a ferramenta pincel de refinar a borda, vou selecionar as áreas brancas do cabelo. É importante fazer com atenção, sem pressa, para garantir o melhor resultado. Vou selecionar a opção Descontaminar coisas. E ajustar a quantidade para 50%. Então, vamos lá! Vou escolher a opção nova camada com máscara de camada e OK. O fundo todo foi removido e agora vamos fazer uns pequenos ajustes. É sempre importante manter a foto original e protegê-la de alterações. OK, agora vamos em canais e note que agora temos uma nova camada de máscara. Vamos ajustar a máscara utilizando a ferramenta de super exposição. Vamos ajustar a maiscara utilizando a ferramenta de super exposição. Vamos ajustar a maiscara utilizando a ferramenta de super exposição. Vamos ajustar a ferramenta de super exposição. Agora vou testar uma imagem de fundo. Vou utilizar também uma imagem de fundo colorido para ver como o cabelo se comporta. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que essas informações sejam úteis na hora que você for fazer remoção de fundo e recorte de cabelo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!